Eu não quero ler a focinha, eu sei o que você faz o dinheiro Amor é da minha amor, o quanto é maranço? Quando eu penso, deram de mim, diz que eu é difícil de entender Me chamam, nome de João e mamãe Chame-me, sempre amado, sempre Ela me chama de otário Só porque ela é a bocinha em casa, ela é que traz o dinheiro Cá, que me chama Pacheco Quando tento dar ordem, me diz que eu é que te sustento Deixa esse cão, ele ainda te dá o quê? Me chamam todos, nome de mamãe Sou Mary, que sangue a mamãe É a quinta vez que ela sai de casa E chorar por Deus que não vai voltar Ela diz que eu não sou da sua laia E do pobre, ela não ama Mas ela sempre volta Nos braços do pobre, meu mano, ela sempre volta Me diz que não quer mais no fim, ela sempre volta Não sei o que tem o meu prato, ela sempre volta Nos braços do pobre Quem disse que o pobre não tem nada pra lhe oferecer Então me explica Então me explica, porque ela volta sempre Se eu sou otário e Pacheco, ela é a bocinha É a quinta vez que ela sai de casa E chorar por Deus que não vai voltar Ela diz que eu não sou da sua laia E do pobre, ela não ama Mas ela sempre volta Nos braços do pobre, meu mano, ela sempre volta Me diz que não quer mais no fim, ela sempre volta Não sei o que tem o meu prato, ela sempre volta Nos braços do pobre, meu mano, ela sempre volta Nos braços do pobre, meu mano, ela sempre volta Me diz que não quer mais no fim, ela sempre volta Não sei o que tem o meu prato, ela sempre volta Nos braços, ela sempre volta Nos braços do pobre, meu mano, ela sempre volta Me diz que não quer mais no fim, ela sempre volta Não sei o que tem o meu brato, ela sempre volta Desgraça, ela sempre volta Desgraça do pobre, meu mano, ela sempre volta Me diz que não quer mais no fim, ela sempre volta Não sei o que tem o meu brato, ela sempre volta Desgraça do pobre Desgraça do pobre